Joelson Sebastião Freitas, guarda municipal de Foz do Iguaçu, foi preso preventivamente na operação Lesa Pátria, mais uma etapa, mais uma fase realizada pela Polícia Federal hoje de manhã. Na época, Joelson, que se intitula como Joelson Bossolavista, compartilhou fotos e vídeos nos atos de 8 de janeiro em Brasília. A gente tem imagens gravadas por Joelson no dia dos ataques aos três poderes. Essas imagens que a gente vai assistir agora, que fundamentam o pedido de prisão. Olá pessoal, Joelson Bossolavista, estou aqui transmitindo em frente ao quartel do Exército em Brasília. Às 14h estaremos descendo lá para a Praça dos Três Poderes. Eu quero documentar tudo ao vivo, só que no Facebook não está dando. Portanto, clique no link aí e se inscreva no canal do YouTube. Eu estarei transmitindo pelo YouTube. Para acompanhar as notícias, se inscrevam lá. Nesse momento, as Forças Armadas disseram que vão entrar no Congresso. Vão entrar no Planalto. Vamos ver qual é a intenção deles. Se é para defender o povo ou se é para atacar o povo. As Forças Armadas encontram no meu local. Aí está o trechinho do vídeo trazido por ele nas redes sociais. O portal RIC+, aqui do Grupo RIC, entrou em contato com o advogado dele, o Logan Henrique Cardoso, que disse que as acusações são extremamente genéricas e não satisfazem os recursos mínimos para a responsabilidade penal. Além disso, a prisão preventiva é desnecessária e não fundamentada de forma satisfatória. É a opinião do advogado. Você encontra lá mais detalhes no portal riquemais.com.br. Toda semana alguém é preso aí, o que mostra a importância dessa investigação e o que mostra a importância de uma CPI no Congresso Nacional para ajudar nessa apuração. Eu entendo, pelo menos com as notícias que chegam pela imprensa, que os que estavam lá estão sendo rigorosamente punidos. Esse senhor aí, não sei se ele quebrou alguma coisa ou não, ele que seja punido de acordo com as suas responsabilidades. Vou reforçar aqui. Nós temos que individualizar as condutas e as penas. A gente não está vendo isso acontecer. Tanto que tem um levantamento do jornal Estado de São Paulo, que fez um pente fino nas denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal e descobriu que elas são todas genéricas e divididas em dois lotes. Os que efetivamente entraram lá e os que não entraram. Os que estavam só nos quartéis. Então, assim, você não pune ninguém porque você não sabe o que cada um fez. Você tem que saber, por exemplo, que o Joelson Sebastião de Freitas roubou algo ou não, depredou algo ou não, xingou alguma autoridade ou não. Não sei. Eu tenho que saber o que ele fez e punir pelo que ele fez. Não dá para falar, ah, estava no meio, eu vou prender. Isso não é justiça. Isso é perseguição. Então, nós temos que separar as coisas. Todo mundo sabe aqui que a Jovem Pan defende punição rigorosa a quem se excedeu lá em Brasília, mas as pessoas têm que ser punidas pelo que elas fizeram, não porque alguém acha que elas têm que ser punidas. E é estranha essa história. Aí você vê lá prisões, escolas, tem que ser jurídicas. Alguém tem que cometer um crime para ser preso. É isso que se espera em uma sociedade moderna, em um Estado democrático de direito. Agora, eu vejo lá, alguém foi preso, certo? Daí, no dia da mulher, solta um monte de gente. Mas para lá. Juridicamente, como é que é essa coisa? Como é que se justifica algo? Eu vou soltar porque é dia da mulher? Não dá para acreditar nisso. Pelo menos não há justificativa jurídica de por que no dia da mulher, que é uma data simbólica, alguém foi solto por causa disso. Então, está estranha essa história. Agora, é importante fazer a CPI para a gente descobrir. Então, que se puna quem fez lá o que não se deve em Brasília, mas também que se puna quem se omitiu. E o principal papel da CPI é avançar nessa frente. Então, acho que a justiça está funcionando, a Polícia Federal, o Ministério Público, ali, de forma torta, muitas vezes, estão fazendo o papel deles. As duas instituições estão fazendo o seu papel e as pessoas estão sendo punidas. Toda hora tem gente presa nova aí. Uns soltos, outros presos, enfim. Agora, quem se omitiu ainda não está claro para a população. Nós temos lá o Ibanez Rocha, que foi afastado do cargo em Brasília. Acho que está para voltar. Não sei se voltou, Escola. Até bom confirmar essa informação. Voltou hoje, né? Eu acho, inclusive. Então, o Ibanez Rocha foi afastado, voltou. Daí tem o Anderson Torres, que era o secretário de Segurança de Brasília, que foi afastado, está preso. Aí tem o chefe da Polícia Militar de Brasília, que também foi afastado de suas funções e só. Mas tem mais gente nessa lista. Ninguém explicou ainda ao país o porquê que a ABIN, que é uma agência do governo, emitiu comunicados a 48 setores do governo federal e esses comunicados não foram ouvidos. Por que que alguém que é avisado, olha, vão invadir aí, não aperta o cadeado? Parece que foi abrir o cadeado. Porque mesmo diante do aviso, a Segurança de Palavras do Planalto dispensou o reforço policial no domingo. A CPI tem que responder essa pergunta. Se essa pergunta for respondida, já está bom.